Eu estou numa tradicional feira de São Paulo para saber o que as pessoas sabem sobre Sukkot. Está no ar o Eisei Sheilot? O senhor sabe o que é Sukkot? Sukkot? Não. Sei lá o que é isso, nem imagino. Sukkot? Não sei, querido. Sukkot ou Sutorre. A gente lê como escreve ou a gente lê aqui, ó, Sutorre? O Sukkot é uma das três maiores festas do calendário judaico. Inicia-se no dia 15 de Tishrei, que é o primeiro mês do ano. A festa também é conhecida como Festa das Cabanas, pois lembra os 40 anos de êxodos dos judeus após a saída do Egito. Arba Minim, baratinho, minha senhora, você! Dá uma olhada aqui na nossa promoção. Show de bola! O Arba Minim são vegetais mencionados na Torá, utilizados três tipos de ramos e um tipo de fruto, que são mantidos juntos durante a cerimônia de Sukkot. O que é isso aqui, essa fruta amarela que eu estou segurando na mão? Limão Ciliano Grandão. E o medo de você responder, responder errado. Fugir o nome. Não sei de fruta muito, não. Acujá. Aí eu conheço isso aí como Sidra. Começa com E e termina com Trog. Nossa, é Etrog. Etrog. Etrog refere-se à Sidra Amarela, utilizada dentro do judaísmo no Sukkot, como uma das quatro espécies. Se você sonhar com ele, terá a visão do Criador. Três vezes pra frente. Três vezes pro lado direito. O negócio cresce! Pro lado direito. Três vezes pro lado esquerdo. E junto ao peito. E tenha um ano extremamente feliz. Pra todos nós. Fred, eu procurei, procurei, mas só eu estava vendendo o Etrog e o Arba Minim aqui na feira. Esse foi mais um Eze Echelote. Um abraço! Tchau, tchau, tchau.